Quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho Quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho Quando eu entro nesse vervaneio Eu viajo no seio de uma melodia Os versos fluindo assim naturalmente Vão se transformando numa poesia São momentos sublimes de paz Parece até que sou um passarinho E os acordes tão lindos que saem Quando eu pego no meu cavaquinho Quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho Quem me chama, quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho É tão lindo poder viajar Com as ondas do mar e as nuvens no céu E sem querer rebuscar O que já fez Cartola Paulo da Portela e Noel Eu que sou um fiel seguidor Estou sempre ao dispor Os caprichos da lira Principalmente se o tema é de amor Como um bom sonhador Isso muito me inspira, falei Quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho Quem me chama, quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho Quando entro nesse devaneio Viajo no seio de uma melodia E os versos fluindo assim naturalmente Vão se transformando numa poesia São momentos sublinhos de paz Parece até que sou um passarinho Nos acordes tão lindos que sai Quando eu pego no meu cavaquinho Quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho Quem me chama, quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho É tão lindo poder viajar Como as ondas do mar e as nuvens do céu E sem querer rebuscar o que já fez cartola Paulo da Portela e Noel Eu que sou um fiel seguidor Estou sempre ao dispor e aos caprichos da lira Principalmente se o tema é de amor Como bom sonhador isso muito me inspira Quem me chama, quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho Quem me chama, quem me chama já vou atender Só peço que espere só mais um pouquinho Eu agora me encontrei com a inspiração Já peguei o meu cavaquinho 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 Tchau.